Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e hoje eu vou estar falando com vocês sobre graus do autismo. Bom, o autismo ele é dividido em três graus. O grau severo, que é quando a criança tem um grande comprometimento e necessita muito de ou total apoio do seu cuidador. O grau moderado é quando a criança tem grandes limitações, mas consegue executar uma ou outra tarefa com independência e não necessita tanto do apoio e da ajuda do seu cuidador. E o grau leve, que é quando a criança tem um grande desenvolvimento, porém possui sim algumas limitações e necessita de um ou outro amparo do seu cuidador. Essa questão de grau é muito complexa, porque quando você pesquisa sobre graus do autismo, você vê que cada profissional, cada pesquisa, cada estudo tem uma denominação diferente do que é grau leve, aonde termina o grau leve, começa o moderado, aonde termina o moderado e começa o severo. Por exemplo, muitos profissionais dizem que se a criança não é verbal, ela já está no moderado. Não existiria uma criança de grau leve que não seja verbal. Outros profissionais já entendem que se a criança não é verbal, mas consegue se comunicar de outra forma, seja apontando, seja usando pecs, seja fazendo algum tipo de gesto e que ela tenha bastante independência, que o problema principal seria a fala, ela pode sim estar no grau leve. A Manu, ela está no grau leve, porém, eu sei disso porque a maioria dos terapeutas que trabalharam com a Manu sempre, ah, então, porque ela tem o grau leve, tá, é bem pouca as limitações dela. Mas não é uma coisa que eu vou muito atrás. Eu nunca tive essa fixação de saber qual que é o grau exato da Manu, a menos que isso fosse necessário para alguma continuação do tratamento dela. Por que não é algo que eu foque tanto? Quando eu cheguei do neuropediatra e tive o diagnóstico de autismo da Manu, eu comecei a assistir vários vídeos. Um dos vídeos que eu assisti é do Nicolas, um menino autista, hoje ele já é um adulto, maravilhoso, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas se vocês pesquisarem por Nicolas, ele é um fotógrafo, você com certeza vai estar achando vídeos dele. E hoje ele é palestrante também, ele tem palestras muito boas. E eu lembro que eu vi um dos vídeos dele e ele dizia que ele não gostava de ser classificado por graus, que ele era autista e pronto. E que quando classificavam ele por grau, ele sentia como se estivesse falando para ele que ele é mais autista ou menos autista que outra pessoa. E que por isso ele precisa de mais consideração, mais apoio do que outra pessoa, ou menos apoio, menos consideração que outra pessoa. E eu vi que esse relato era compartilhado por vários outros autistas, principalmente na fase adolescente, adulta. E então assim, bom, se o próprio autista não gosta de ser classificado por graus, então eu vou evitar classificar a minha filha por graus. Outra questão que as pessoas levantam muito é, é possível a criança trocar de grau? Uma criança que era severo, ir para o moderado? Uma criança que é moderada, ir para o leve? Sim, é possível, sim. É muito possível, sim. Uma criança, principalmente uma criança que recebe, desde muito cedo, terapias adequadas, estímulos adequados, vive em um ambiente adequado, a evolução dela provavelmente será muito grande. E é muito possível, sim, que uma criança que era moderada virar leve. Eu conheço um caso de criança que era considerado severo e hoje está no alto funcionamento, que é o leve. Crianças que não falavam, que não se comunicavam, que conseguiram, hoje tem um desenvolvimento muito grande. Mas, também é possível, crianças que não tinham um grau tão grande, que eram leves ou moderados, regredirem e mudarem também para um grau mais alto. Isso porque elas não receberam tratamento adequado, também influencia demais o ambiente onde a criança vive. A criança autista, ela precisa de um ambiente de paz. E o ambiente de paz, que eu falo, não é silêncio absoluto, calmaria. Tem famílias que são super alegres, super barulhentas, e isso vai fazer muito bem também para a criança, se ela não tiver questões sensoriais com barulho. Eu falo de um ambiente seguro, um ambiente sem brigas, sem xingamentos, sem gritos. Isso faz com que a criança se feche demais. E ela se fechando, ela não vai conseguir receber os estímulos dados. Então, sim, assim como é possível uma criança evoluir e trocar de grau, também é muito possível uma criança regredir e ir para um grau mais severo, mais moderado. Bom, pessoal, enfim, em alguns casos é importante sim a gente saber qual é o grau da criança, até que para a gente fazer junto com os especialistas, todo um histórico, um mapeamento de qual vai ser o melhor procedimento para as terapias da criança. Mas acho que isso não tem que ser um foco muito grande. Eu acho que a gente tem que pensar principalmente quais são as limitações da criança e no que a gente precisa trabalhar, independente dela ser grau leve, moderado ou severo, tá? Uma criança não é mais autista ou menos autista que a outra, uma criança não tem mais direitos ou menos direitos que a outra, ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês e se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Um grande beijo para vocês e tchau!